Quem ontem veio falar, ó, não teve nada disso? General Heleno. Então, ó, meu irmão, já põe na tua lista aí, que tem que lembrar. Ele se fez lembrar do ontem, Gui. É. É porque talvez, aquela coisa que eu já falei, né? A gente pode chamar o General Heleno de tudo, menos de ser uma pessoa que fala a verdade. O General Heleno mentir é uma coisa que não tem menor pudor. Talvez os outros tenham mais. E talvez por isso ontem vindo a público negar isso. Agora, vocês repararam um detalhe na nota da Marinha? Se a gente conseguir mostrar a nota da Marinha aqui no telão, a nota da Marinha não defende o Garnier em nada. Em nada. A nota da Marinha diz que não tomou conhecimento, claro. Estranho seria se a Marinha tivesse tomado conhecimento antes do que pela imprensa. Mas, ela diz, a eventual opinião individual de alguma pessoa não tem nada a ver com a posição oficial da Marinha. Não houve nenhuma defesa do Garnier. Nenhuma defesa do Garnier. Isso também eu achei sintomático, porque é uma... Vamos lembrar que é uma instituição, exemplo do Exército, exemplo da Aeronáutica, extremamente corporativista. E é claro que vão tentar, vai haver movimento, para se tentar passar a mão na cabeça do Garnier. Porque eu duvido, eu gostaria muito, gostaria muito de estar errado, muito. Mas eu duvido que, ao fim e ao cabo das investigações, isso tudo, a gente consiga ter a punição devida desse Garnier, se esses fatos relatados pelo CID de fato tiverem acontecido. Eu não vejo hoje na CPI, não vejo no STF, não vejo disposição política desses atores de fazer o que tinha que se fazer, que é punir esses militares golpistas. Ah, é o Garnier? Ah, o Garnier foi comandante da Marinha? Dane-se. Dane-se. Se a gente ficar punindo apenas o Aécio, não sei das quantas, que subiu na tribuna da Câmara e fez videozinho, se a gente ficar punindo apenas a invasora do Palácio do Planalto que quebrou quadro e que apareceu na Câmara, se a gente ficar apenas na raia miúda da PM e do DF, a gente está encomendando, a gente está contratando um golpe para daqui a alguns anos. Não vai ser agora, mas vai ser alguns anos. Esses camaradas, se eles, se houver comprovação de que eles participaram de conspiração, eles têm que ser presos, presos, é cadeia, é cadeia. Porque a história se repete como farsa, gente. Se a gente não punir os comandantes militares que se envolveram, e a gente tem muitos indícios de que eles se envolveram, sim, em articulações golpistas, o general Braganeto, o general Heleno, o comandante, o ministro da Defesa, cadê esse general Paulo Sérgio? Esse general Paulo Sérgio ontem tinha que ter pulado, não admito que falem isso. O Cid está mentindo. Não existiu isso. Se não punir essas pessoas, depois, claro, de provado, respeitado o devido processo legal, a gente como sociedade, a gente está contratando um golpe para daqui a alguns anos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL